E aí amigos do canal Frango Doido, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu, Frango Doido, trazendo mais uma série aqui para o canal. A série da vez agora é o Guerra Mundial Z. Jogaço de zumbi, tiro para todo lado. Bem estilo ao filme e também muito parecido com Left 4 Dead. Acho até que seria legal ter o nome de Left 4 Dead 3, que é muito parecido. Quem conhece o jogo vai se identificar muito com ele. E quem não conhece, vai conhecer agora. Vamos lá, modo campanha, lugar offline. Vamos aqui para o episódio 1, Nova York. A barragem de lançamento de bichos estalados no Forte do Cadence. Ah, aquela velha história. A galera foi deixada por um helicóptero ali para morrer. O personagem preferido. Que o Angel foi. Bem parecido comigo, gordinho, tatuado e careca. É esse ali mesmo. Pronto. Iniciando. Vamos arrebentar esses zumbichas. Vá até a estação de metrô. Deixados para morrer pelos helicópteros do exército que sobrevoavam no alto, quatro nova-iorquinos não tiveram escolha a não ser lutar por sua liberdade. Segundo rumores, há um sujeito suspeito que poderia tirá-los da cidade de metrô. Por um preço. Sempre tem um preço, né galera? Nada é free. Ou paga ou se lasca. Olha, é muito louco, quanto zumbi, meu. A coisa tá feia, olha. Parece quando tem liquidação no Brás aqui no centro de São Paulo. Todo mundo correndo para aproveitar. Eu quero, eu quero. E eu tenho que ir para o metrô. É bem isso mesmo. Acho que eu tô aqui no centro de São Paulo, rapaz. Olha. Antes, vou dar uma procurada aqui, ver se tem algum item. Encontro uma forma de descer. Bem, já tô municiado pelo visto. Ah, tipo daquele jogo que só eu trabalho. O restante fica tudo de boa, olhando. Calma lá, tudo que tá aqui. Opa, 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 opa. Passar devagar aqui. O destino é lá. Vou ter que passar por aqui, então. Já um headshot no zumbi. Que ela agachou na hora certinha. E toma um headshot. Vai morrendo zumbi. Morre, morre. Opa, acabou a munição. E tá acabando. Ah, tem uma faca usada aqui. Vem, vem, vem. Olha a faca. Ui, pá. Ah, maravilha. Parece que é até mais prático que a viável metralhadora, pô. Eita. Morre, morre, morre. E tome, tome, facada. Tome, tome. No bucho. Você também, ó. Ai, caramba. Projeto, vomitando em mim. Putz, pelo... Ah, sabia. Veste ele. Aí. Pegar logo esse gordinho. Opa, op. O outro gordinho, que eu também sou gordinho. Olha a faca, olha a faca, olha a faca. Aqui é bruto. Toma, tome, tome, tome isso e mais isso. Alguém aí precisando de ajuda? Pega alguma coisa aqui. Bumbis não transportam nada, ó. Prefiro deste lado. Tá no elevador, bora lá pro elevador. Elevador, chegando. Opa, deixa eu fazer a contenção aqui. Veio, veio. Eita! Do lado aqui, os zumbis lá dentro. É, cada alu. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vou ajudar a mina ali. Pronto, tá curadinha. Destino. Destino. Criei outro destino. O gráfico desse jogo é fantástico, olha. Opa, motosserra. Matosserra é irada. Fuzil. Pega, eita, agora tô feito. A gun é a gun. Tinha aqui. Ô, migal, tô aqui no destino. Tinha aqui no destino. Vai lá, olha, eu tenho que eliminar tudo. Vixe! Reloadinho. Tinha aqui no destino. Tinha aqui no destino. Tinha aqui no destino. Velho. Ah! Tinha aqui no destino. O louco! O negócio ficou sinistro. Mas vamo lá, vamo acabar com tudo. Enquanto eu tiver minha bala na agulha aqui, amigão Bora fazer um arregaço Desculpa aí Ui, eu vou escalando Mas não são burros não Mais algo? Mais um joguinho pra caramba Estou falando que é no Braz Já é, amigão Não faz isso com meu amigo não Você tá maluco, rapaz Fazer com minha amiga Acaba com tudo Vem, vem, vem Até o mestre de obra que tava ali, coitado Mais algo, tem Não acaba mais não Nem filme de índio Você mata 10 em 30 Beleza, bora Mas, ai, que cretino, rapaz Agora que eu descobri que eu tenho uma granada Tem que curar todo mundo aí É assim, não tem pontaria não Cadê onde eu tenho uma granada? Uh, de novo Alguém ajuda aí, pô Caramba, é É, valeu Tô vendo, grande ajuda Tá me dando aí Obrigado Ele me deu Agora eu tenho minha cura aqui Já não curei meu imundo A gente tem meds? Eu tenho que curar todo mundo aí Estou com medo que eu me der agora Aqui Temos todos Subway para a esquerda e por toda a rua Um arma é uma arma Ah, gostei do fuzil, vou com ele. Munição, abastecer, curar-se, uff. Tomei uma adipirona ali, fiquei pronto para a outra. Creeper's gone. Motosserra, opa. Já tem uma motosserra. Eu vou até usá-la. Horda a caminho, não. Tem uma horda a caminho, nada melhor que um fuzil. Preparo e defesa, bora. Estou preparadão aqui, meu. Tomei de longe, já perto da munição. Cadê? Iniciar a batalha, tenho que ver. Defenda sua posição, beleza. Vou correr aqui no lugar primeiro, calma. E aí que a galera que vem com certeza é bruta. Eita, nossa. Ó, tá chovendo zumbi. Tô louco. Tá ligeiro, hein, zumbi. Já chegou. Já chegou. Toto tirando meu amigo, olha, ele sendo zumbi. Toto tirando meu amigo, olha, ele sendo zumbi. Tá legal. Tá legal. Toto tirando meu amigo, olha. Agora é a hora. Não posso. Cadê a caixa de munição? Tem uma arma pesada. Cadê? Não tem? Eu vou com um facão na mão, que é só um perigo. Socorro, socorro. Alguém me ajuda aqui. Alguém me ajuda aqui. Alguém me ajuda aqui. Ela também está dodói. Tadinha. Podemos fazer uma cruz do subway? Não vai ficar melhor. Cuidado lá embaixo. Os caras são autorizados. Obrigado. Se cuidar de você, Dan. Pronto. 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 Estou começando a aprender isso agora. Meu parceiro em crime. Estou fora de armas. Vem comigo, Zeke. Para onde devo ir? Vai morrer o zumbi até umas horas. Bem, já estava morto, né? Olha esses táxis do Rio de Janeiro. E vem mais lá. Toca a pistola. Não tem um botão que corre mais? Não, não, não. Eu apertei o botão de granada. Eu não quero jogar granada, não. Já foi. Desculpa aí, rapaziada. Opa... Passar pela catraca se tu pagar, ó. Um pouco de tiro Boa parte no meio não é essa não 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 que? vai foda meu e tome tiro e tome tiro seus vagabundos não esquece quando tiver precisando de me ajudar também agora correu aprendi como é que corre boa munição preciso de muita munição curar meu claro como esta feio pro meu lado usando porque não me curei completo ok eu tenho isso quem é você? quem é você? opa e ai? uma arma é uma arma onde você foi toda minha vida? não era por ali fica no escalo ali ué eu estou dando falta de faca usada aqui eu estou com medo de ficar muito na minha frente não que é bruto opa desculpa foi mal dá força ai vai muito carinho ai vamos lá na contenção o que eu tenho aqui o que eu tenho aqui entregue ao maquinista o maquinista folgado com medo de vir aqui pegar essa caixinha nossa nosso preço está pago um milhão eu não tenho que esconder aqui está sua caixa aqui está sua caixa oh vocês são os melhores cadê esse? faltam mais quatro olha só opa 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 o que é isso? tem certo ainda não peguei a manha aqui direito o destino está lá no canto lá em cima ali na esquerda, haverá mais, ué, não tem nada aqui, ó, putz, tempo perdido, putz o legal da escopeta é que já mata vários mata aí, mata aí, vai não vou conseguir passar aqui tanto corpo, olha olha lá, tem carinha meio bruto ali aqui mais caixa não tem como pegar mais de uma, mais de uma não tô ficando tonto aqui ó, tem que ficar rodando tchau ah, pegar aqui isso vai funcionar onde você está escondendo, Creeper? vamos! trabalhar hoje é comer amanhã, eu vou pegar os símbolos e os destino ali agora eu tenho que roubar essa porta pra preparar pros tiros ei, vários uma vez, já mato vários ah, sacanagem não tinha munição agora tem, oh, deixou brabo, hein corre de uma vez, pô ah, não acredito oh, ajude aqui, por favor, oh, obrigado, oh, vai meu, mata os malucos aí, pô precisa de um pouco de ajuda? o que é que esses malditos aí, escondidos ah, mulher, olha agora faltam duas, destino, tem mais uma ali ah, de novo, meu, já não mataram esse cara, meu ninguém me ajuda aqui eu estou doido muito mal quem tem meds? que médico, cadê? escondido ali, olha eu tenho outra caixa ah, não, não tá de marcação comigo esse maluco aí ah, estou com 38 aqui, agora vai ver que é bom pra você, vem, vem, vem tô até com medo de ir na frente agora, ó e aí e aí a uma l have for dead acho que tinha um boomers, e não me falha a memória ó, de novo quer ver que tem mais nada aqui esperando pistola secundária só falta uma só o destino aqui tá eu tenho que tentar me curar primeiro alguém minha cura aqui pô tão bonzinho com todo o mundo é um tiro na força de sua frente olha, já começou os gritos lá vou vomitar sair dessa fumaceira aqui putz vamos lá vamos ver o que vai dar isso aí sempre vai ter um lazarito daquele que gosta de me atacar o que essa galera tá fazendo aqui no submundo do metrô você é só entregar resolve aí galera tô com a caixa aqui o cara morre soltando punca não já vou aqui pronto é só entregar mas eu sou curioso mais uma caixa e valeu a pena coletar kit médico valeu a pena às vezes é curioso é bom 4 mas só uma pessoa carrega a caixa olha lá quem é ok tava demorando já tô no trem vamos ó tá aqui é intruso liga logo sair amigão e aí 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 a vitória e aí e aí e aí e aí Pós partida Ah, não escrevi meu nickname, olha Passa as portas do túnel se abrirem Grandes portas de manutenção bloqueiam o caminho do trem ao norte A princípio o maquinista teria alguém a postos para abrir as portas Mas o rádio está em silêncio total A única opção é sair do trem e prosseguir a pé O trabalho que deu para entrar no trem agora tem que descer a pé O complicado desse jogo galera é que Se você estiver no final da missão, morrer, tem que começar ela de novo Complicado Descobri por que a porta aí não quer abrir E aí ó da barba, o que ele está pegando? O outro lado da porta é que você está passando, descer ou descer Vamos ver o que você está pegando É muito bom para mim Nós não estamos sejam vai ser esperto você levou o headshot, está de pé vou acabar com você também, não vou morrer estou com base de festinha agora ok ok vixi não estou decidindo o destino, matar todo mundo aqui que deve morrer não olha quem está aqui não, de novo tem outro estou logo 2 agora atirotei, atirotei, se agacha pulou matrix vamos zumbi sem braço mas olha que bicho bravo não você morreu não permaneça morto vem todo mundo da sala aqui ok vamos ao destino toda no pescoço no ombro no globo e vários três interruptores primeiro segundo lá na casa do chapéu o peixeira hoje abriu A porta doce de porta Ele deveria chegar ao menos você morrer Ah, você não se encontrou com o Roy? Ginger fella, 5'7? Ele me oferece dinheiro A porta da porta A arma é a arma A arma é a arma A arma Ok, Tali Ah, mas já tá morto! Alguém já deu um jeitinho em você, né, ó! Tchau! Tchau! Ele tá rezando, ó! Já tá descabatando a cabeça na parede, granada, granada é muito útil! O louco! A coisa é feia, rapaz! Descer... Não, mas não é aqui, não! Traz desse bagagem! Ixi, metralhadora aqui é pra lascar, hein! Obrigado, galera! Isso vai funcionar! Boa! Perfeito! Opa! Criaram aqui essas... Mas já tem gente aqui, ó! Tinha opção de criar outra... Outra me tranca aqui, pô! Onde eles estão? Onde eles estão? Vixi! Tá vindo de bando, ó! Granada! Granadinha! Granadinha? Granadinha? bala debaixo do topo, ali que derruba os outros, mata aí, mata aí olha ali I'm out of ammo They're climbing Get some Yeah 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 Reloadando! Há mais de onde isso veio! Isso foi maravilhoso! Bravo! O que é o Zé Ruela? O que é o Zé Ruela? O Zé Ruela? Boa coisa! Onde você está escondendo, Creeper? Venho! No meio de lugar desconhecido... Olha quem está aqui! Olha lá! Temos um fã no caminho! O que é o switch? Estamos bem! Vamos lá! Essa é uma estaciona ou um bunker nuclear? Vai ter mais esse infeliz aqui! O cara me persegue! Pra ver um zumbi gostar tanto de alguém! Essa aqui está passando mal! Acho que ela deve ter bebido demais na balada! Olha ele! Olha ele! Morreu lazareto! Morreu lazareto! Opa! Meu! Mas quem já vomitou aqui? Putz! Passando mal legal aqui agora! Já tenho que me medicarei! Já tenho que me medicarei! Ok! Estou bem! Estou desligando! 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 Não! Desligando! Desligando! Temos um fã de switch aqui! Vamos sair daqui! Os fãs estão desligando o gás! Estão desligando o gás! Eu acho que é apenas desligando o pão de cima! Podemos desligar um nível! Desligando! Mas não será fácil! Com certeza! Óbvio que não! Tira um pouco! Tira um pouco aí rapaziada! Vou indo lá! Não tem chave! Não tem chave! Não tem chave! E vomitaram de mim! Vomitaram de mim! Não! Fiquei bravo agora. Não sei lá, caro. Não o que? Devia dar uma cópia de chave para todos os funcionários aqui do Betrô. Não dá para vasculhar aqui, para fora. Onde que eu tenho que vasculhar aqui? Lá. É com você, você não vai morder minha mão, né meu? Desculpe, estou passando sua bunda aqui, estou procurando uma chave rapaz. Eu devia esperar por isso. Os fãs estão esclarecendo o gás. Vamos ir para um nível. O que aquele zumbi me ama? Logo, logo vou colocar no status do Facebook como relacionamento sério com aquele zumbi. Tem chave de novo. O nível de radiação aqui está altíssimo. Ah, para lá, você não morre com radiação, eu morro. Achei. Volta, volta, volta. Na escada já, meu. Obrigado. Cadê a escada aqui? Sobe. Oh, louco. Não, mas é para interagir na outra. Ativou, abriu a porta. É zumbi que não acaba mais vindo de novo. Tem nada para mim aqui, ó. Ali, na porta. Oba, aqui. Correu feio, hein. Boa. Uso. Pego mais um. Garanto. Abastecer também. Abastecer de munição. E vambora. Bata o Zé Ruelas ali. Caramba, na nuca. Você está escalando aonde, hein, rapaz? Vai até o topo. Bora. Vamos. O louco. Olha. Nossa. Eu não vou me espelhar esse povo todo em mim, não, meu. Aí, já deu uma clareada, ó. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Aí, ó. Cheguei. Opa. Vamos, 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 galera. Vou agaçar todo mundo aqui, ó. Já deixei aquele ali sem o globo. Vamos, 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 vamos. Todo mundo, vem. Vamos, 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 vamos. Todo mundo, vem. Vamos, entra, 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 entra. A gente arrebenta na bala aqui, ó. Isso. Ufa. Olha, acho que eu vou pegar esse lança-mísseis aqui, hein. E apareceram porque a coisa vai ficar sinistra. Opa, e ainda tem isso aqui. Ótimo. Putz, eita, não sei o que eu passo agora. Vou ficar com essa. Eita, eita. Mas morre. Ae. Ah, não é hora para usar o lança-mísseis não. Vou ficar de boa. Duplo de ventilação, vamos, 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 vamos. Fica gritando ali, meu. Pego no ar. Ué. Dá, o gordinho. Um gordinho falando o outro. Não. Cara, mas o que você viu em mim, meu? Cada mina bonita junto comigo ali, cara. Pego no ar, mas o que você viu em mim, meu. Mais alguém. Pego no ar. Ei, Stevie, nós conseguimos voltar para o HUB. Bem, eu tenho que estimulado você. Se eu fosse um homem, eu poderia ter perdido o carro. Agora, abri a porta. Vamos acar a porta. o cara ele parece o que lança se o mac menos do do ó não conseguiu agora pode deixar o cara passar meu eu vi instalar a torreta em todo canto vou pegar o item que eu vi ali carga de arrombamento resolvi uma caixa e isso essa aqui ó metralhadora de adorno pesado não não vou pegar aqui ainda vai me ser de muita valia é abastecido mais uma caixa boa torreta automática ótimo e lá tá em baixo eu quero torreta nos dois lados aqui ó e essa vai ficar da frente aqui ótimo eu consegui armar mais que mais torretas aqui mais uma ótimo 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 essa vai pra cá ajudar a pegar a galera que vai tentar retornar o trem aqui se tiver mais é mais dura não 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 ai caramba onde foi parar o meu lança-míssel não quero um motosserra boa vem 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 tô doido pra matar zumbi aqui vamos lá vamos começar a ação proteja o trem e isso torreta cadê o trem e isso já estava aqui e aí a torreta dá uma força ó a criança e aí e o torreta eu coloquei você ali para você ajudar onde está vindo a horda agora continua aqui me abastecer de novo vou abastecer já volto me abastecer de novo um não 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 conseguimos oh obrigado pia da puta pia da puta vá até o centro de evacuação gritos e hordas sem fim se sobrepõe ao barulho ensurdecedor de armas de grande poder de fogo enquanto o exército trava uma guerra contra os zumbis quatro sobreviventes tentam alcançar o Hudson a qualquer custo na esperança de escapar do caos é um jeito né será que esse último é da dupla Edson e Hudson vai cantar para os zumbis o 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 Ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. Ligue em direção ao ponto de evacuação. Chegamos aqui na estação de Guaranazes. O que está pegando? Battle of the Bronx. É um lag sinistro. Deixei nada para trás. Deixei. Deixei. Um caminho até o ponto de evacuação. Caixa. Muito bom ter uma caixa aqui, pegar tudo que eu tenho direito Está dando um lag maroto Comissão abastecida Um guarda de combate principal, ótimo A famosa escopeta calibre 12 Não vai ficar assim né Vamos que vai Na faca, vai na faca O Jason aqui botando todo mundo para dormir Opa, olha quem vem, não acredito Até aqui meu Deixa em paz Que cara sinistro Destino, vamos Para o destino Outro destino Onde você vem? Não sei Que ele vem Olha Fiquei Meu destino é ali Morre Olha quem está ali E demora para morrer É Ainda não é esse Que é o outro Ainda Próximo destino Caramba Caramba Que jogo animal Caramba Que jogo animal Caramba 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 tem que ver um trem torreta automática a sua vez obrigado que me salvou aí meu aquela parte de cima né nossa que loucura e ver torreta na hora certa me olha vai explodir tudo aí vai torreta mostra para que você serve eliminar mais uma torreta que ajudaria tanto em mais caixas caixa para torreta tem alguma aqui vamos desce e pode descer ali cara o o o o o o O que é isso? Move! They're not gonna stop! We gotta go! The tree's almost ready! Hold on! Ah, shit! You shot me! Ah, filho de novo! I'm reloading! Come on, cavrons! E vem desse lado também Aperte o botão de controle Não dá para olhar não E aí, tchau Morreu não, olha É bruto, cara Estou morrendo lá O que você está fazendo aí? Oh, olha Eu vou arrumar você Ben Eu não posso me Vamos atender você Me ajuda Me ajuda Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Vai, as portas estão abertas L Vou matar O que você quer Eu vou matar agora né destino vamos e se fizer o ela está lá vai para treta chegar até aqui vem 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 vamos vamos de novo travando o que que me mata agora Eita ferro, alguém me ajuda aí, alguém me aplica aqui uma de pirona. A gente tem que me curar porque tá feia a coisa, os meus companheiros também já estão quase morrendo. Bom dia, Creeper. Ei, eu estou descarando! Boa! Estão desmortes. Sim. Um peito é um peito. Méticos, galera. Curar Melita, no bico do corvo. Por que vocês não se curam? Você já curei agora? Pronto, legal. Agora Bulko. Bulko. Agora Bulko. Estou fazendo oração para o cara. Estou vendo. Tem alguém? Toma aí. Parece uma prisão. Ele arregaça todo mundo. Estou esperando. Estou esperando. Não está bem. Estão prontos para esprunter. O lugar ele gosta de ficar escondido. Olha. Eita. 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 Estou voltando. Granada para vocês aí. Nossa! Você também. Ah não! Agruparam. Mentirada. Ah! Estava demorando. Um peito. É um peito. vão correr a concorrer a concorrer a concorrer a porquê que tá dando essas travadias aqui na o jogo tá dando meio que os personagens desaparece aparecem do nada médico é nada de fragmentação é muito útil e aí a jogo não faz isso é uma manha a armadura está voando a rua vamos correr, destino lá, não para muito para ver isso não que droga que droga torreta, torreta inimiga eu procurei torreta, já vou me curar porque fiquei feio na foto agora tenho que me preocupar com torreta querendo me atingir onde é o ponto de evacuação, não, não, que odio de você peguei no destino, mas cadê o pessoal? não, 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 putz vem embarquinho, vem logo, rapaz devo ir ali, não adianta o que você está atingindo? oh apareceu a guinche encerrou, oh que nego eu vou ter que matar zumbi até o que é? o louco o que é o Danaki que está gritando ai? o que é o Danaki que está gritando ai? o do Danaki que está gritando ai? a guinche de novo estava não o jogo, pô mas também como é que o jogo tá com uns bugizinhos galera eu vi até daqui ai perro Fica vermelho, mas não explode. Vem, vem logo, vamos pular na água ali galera, olha o boigo indo embora. Vem logo, vamos pular na água ali, vamos pular na água ali. Olha quantos, que cena legal. Pois bem galera, episódio 1 concluído com sucesso, espero que tenham gostado. Desculpe pela sua última parte aí, deu alguns lags, não sei o que aconteceu, pode ser um bug do jogo. E se gostou, deixa aquele like, comenta aí embaixo o que tá achando. E se não é um inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. Um forte abraço, fui! E aí galera, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Não esqueçam de deixar o like e pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Tem vídeos novos todas as semanas. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.